Pessoal, estamos aqui para a gente jogar Cuphead no Nintendo Switch. Esse jogo saiu aí na sexta-feira ou na quinta-feira passada e eu ia gravar gameplay para vocês, mas infelizmente aconteceram algumas coisas que me impediram e aí agora eu voltei. E a gente já falou sobre isso, não tenho o que falar de novo, né? Estamos aqui e acho que vale a pena a gente trazer o jogo de qualquer forma. Espero que vocês assistam aí, não sei. O jogo está localizado em português, ele recebeu uma localização em português, tanto agora para o Nintendo Switch como para as outras versões. E vamos que vamos, cara. LR para entrar e começando aqui para ver a performance do jogo no Switch, porque ele é um jogo perfeito para o Switch, né? Você jogar aí on the go, carregando para todo lugar que você está. Então vamos junto? Uou! Era uma vez, no lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Xicriu e Kaneko. Cuphead e o Mugman foram transformados em Xicriu e Kaneko, isso é lindo, cara. Eles viviam felizes e despreocupados sobre o atento olhar da sábia Velha Chaleira. Um dia, os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa. Apesar dos muitos avisos da Velha Chaleira, eles foram parar no lado errado da cidade e acabaram entrando no Cassino do Diabo. Lá dentro, Xicriu e Kaneko logo estavam quebrando a banca na mesa de dados. Mas caramba, exclamou o Rei Dado, o sorte do gerente do Cassino. Esses moleques não perdem. Parabéns, rapazes, disse um recém-chegado, rindo. Os dois levaram um susto. Era o dono do Cassino, o Diabo em pessoa. Que tal a gente jogar para valer? Sugeriu ele, com um sorriso cheio de dentes. Ganhem mais uma e toda a riqueza do meu Cassino é de vocês, anunciou o Diabo. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feito? Xicriu, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pegou os dados pronto para rolar. Xicriu, não faça isso, implorou Kaneko, que viu o perigo. Mas era tarde demais. Olhos de cobra, riu o Diabo batendo o pé no chão. Perderam. Os irmãos tremiam de medo enquanto a presença maligna crescia para cima deles. Agora, minhas almas, por favor. Os irmãos imploraram pela vida. Não tem outro jeito de te pagar? Kaneko gaguejou. Sim, qualquer coisa, senhor. Xicriu complementou. Hum, talvez tenha, disse o Diabo com um risinho e tirou do bolso um pergaminho. Esta aqui é uma lista de devedores fujones. Tragam minhas almas deles e talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça. Agora vão logo, rugiu o Diabo, chutando os dois para fora sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas na minha mão até a meia-noite de amanhã. Se não, eu mesmo arranco as de vocês dois. Xicrinho e Kaneko totalmente apavorados correram mais rápido do que puderam. Vem, Neko, disse Xicrinho afando. Temos que achar a velha chaleira, ela vai saber o que fazer. Agora sim, foram lá causar a confusão, estão vindo trazer a treta para outra pessoa que estava ali de boa, só tranquilo na casa delas. Caras, a gente já fez uma gameplay de Cuphead quando ele lançou e só você procurar aí Cuphead H, o que você encontra. Mas agora estamos fazendo na versão do Nintendo Switch, beleza? Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar. Certamente vocês não querem ser peões do Diabo. Mas se recusarem, eu tremo só de imaginar. Vão na dele por enquanto. Peguem esses tais contratos e vão se preparando porque a coisa vai ser feia. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Ouso dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Tomem essa poção para que eles não limpem o chão com vocês. Elas lhe darão habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até a minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico. É bom se prepararem para uma briga das boas. Então, o mestre aí estamos já jogando. Pula, ataca com o dedinho, maravilha. Dá um salto para cá, para lá, aquele dash maroto. Vai mirando e é isso aí, os controles. Galera, tem um tutorial aqui para a gente fazer, mas quem precisa de um tutorial quando a gente pode passar raiva no jogo e desejar que a gente estava querendo o tutorial, não é mesmo? Então, vamos continuar sem tutorial mesmo, na raça, na cara e na coragem. Eu joguei pouco Cuphead, cara. Quando eu fiquei sabendo que ele ia sair para o Switch, eu falei, poxa, agora é a oportunidade correta da gente poder jogar no Switchzinho para a gente ficar. Esse jogo é maravilhoso, lindo, épico e muito querido por vocês. Eu espero que vocês estejam assistindo, mesmo que vocês já querem zerar do jogo lá no Xbox. Agora você pode jogar no seu portatinho. Tem um morango aqui e um tomate. Ei, amigos, agora a batata de vocês assou, hein? Que cara massa, né? É, eu já fui igualzinho, sempre me metendo em furada por aí. Pulando, correndo, atirando, mas agora eu prefiro caminhar e ir no cinema. Mas, ó, vou dar uma ajudinha, tomem. Uh, você recebeu três moedas de ouro. E tá bonitaço no Switch também, né, velhos? Vamos lá, vamos no shopping aqui com essas moedas de ouro para ver o que a gente consegue comprar. Empório do Tocinho. Adoro os nomes que eles botaram em pontinhas, cara. Vamos lá, Tocinho deles. Será que tem cutseere aquela? Ah, tem. Perseguidor, um super tiro. Coração, três. Aqui é um ponto de vida extra, mas reduz levemente o poder de ataque. Como assim, cara? Bacamarte, oito direções. Bomba de fumaça, esquiva invisível. Você não toma dano durante esquivas. Ótima técnica de defesa. Vamos sem comprar nada, galera. Vamos ver no que dá. Obrigado por kit o maroto com tapa-olho. Sensácio lindo. Eu quero ver o que dá. Eu quero já ir em uma fase direta, pessoal, para a gente ver como é que tá. A jogabilidade do jogo. Deve estar incrível também. Olha lá. Dessa parte aqui. Já vamos entrar no pânico botânico. É uma dificuldade fácil ou normal? Vai no normal mesmo. Olha só. Já vamos enfrentar essa batatona aqui que eu tinha esquecido e eu passei muita raiva nela. Já bate aqui a cabeça. Maravilha, né? Já começa a... Dá para a gente bater aqui e pegar uma carta extra. Vamos continuar tampando. Ó, ó, ó. Ei, rapaz. Pera aí. Vou ficar jogando essas almôndigas na gente. Ah, ó. Calma. Ah, usei meu ataque especial extra errado. Calma. Calma. Uh! Morri. Que beleza, né? Repetiram voltar para o mapa. Vamos repetir essa batata aqui. Ela não vai escapar, galera. Vamos lá. Vem, batata. Vem, batata. Acaba nessa hora, galera. Aê. Interação 1. 2, 3. Vem, chefe. Oi, interação 2. Parece que é mais rápida. Ai. Apanhei por negócio rosa. Que vacilo, bicho. Aê. Morreu a batata. Uh! Aê, cebola. Cebola do nariz roxo. Chora mais, bicho. Deixa eu ergar igual a neném. Morre, cebola. Beleza, cara. A cebola rodou. Agora vamos tentar dar um especial na cenoura. Beleza. Quebra as cenouras voadoras. A cenoura não é tão difícil assim. É só... Continuar andando que vai, cara. Aí, agora bate nela. No zóio da cenoura, bicho. Aí, ó. Continua desviando aí dos ataques psicos da cenoura. Quem diria que cenoura tinha para dar ataque psico, hein, gente? Agora vai, agora vai. Eu estou sentindo aquela vibe vencedora do chefe, ó. Quase, quase perdi, velho. Alá! Muito bom. Já pegamos o macete dos ataques da cenoura. Acredito que agora é só conseguir vitória. Ai, bicho. Cantei antes da hora, velho. Não batendo. Ataque especial na cenoura. Ai, meu Deus. Errei o ataque especial. Alá! Contrato vencido. O primeiro chefe já foi para o saco, galera. Do jeito que eu tinha planejado. Uou! Vamos ver o que vai acontecer com cenoura, cebola e batata. Aí, ó. Tempo que a gente conseguiu para matar o chefe foi 1 minuto e 48. Bônus de HP, aparadas e super medidor. Não foi lá a batalha mais bonita e época de todas. Nós conseguimos um B menos. Um novo recorde para aquele que não tinha nada. Absolutamente nada. Oh, bandeirinha, garoto. Maravilha. Sou o contract máfia da raiz. Contrato da alma obtido. Show de bola. Matamos aí três chefes em troca da nossa alma, né? Que beleza. Que alegria e que felicidade. Acho que tem outras coisas para a gente fazer, caras. Inclusive, acho que isso aqui é uma fase que a gente passou. Folia na floresta. Bora, galera. Run and gun. Eu tenho certeza que agora a vitória está... É questão de... De tempo. Até a gente vencer. Então bota aí recheque vai xicria. Se você é fã dessa xícara. Está se esforçando, olha lá. Sai no suorzinho dele. Ele está boladassa com o dedinho lá. Tentando vencer. Dando o seu melhor, né, cara? Não é toda xícara que faz aí o... Coluico, o diabo perde as almas e tem que sair recuperando as almas. Catando as almas dos outros pessoas. Talvez inocentes, hein? Falando nisso, eu acho que tem um negócio pacifista aqui. Não tem, caras? Eu não lembro disso. Eu lembro de que tem alguma coisa, alguma paradinha assim. Mas me ajuda aí. Olha nos comentários e me fala se tem mesmo. Os fãs do Cuphead. Quero ver se é fã mesmo. Opa! Negócio mal do... Quase fui. Desviei lindamente do reflexo aqui. E vamos lá. E daí que segue, galera? Partiu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Levanta aí, ô cogumelo. Aê. Esse aqui, cai aqui embaixo. Mata esses girastóis frustradassos. Estou indo bem até agora, caras. Lá vamos nós. Cada aqui. Que negócio rosa perseguidor é esse, velho? Tá doido, bicho? Hadouken! Boa! Nada como um hadouken pra resolver. Passa pras plantas. Dá uma moebazinha aqui, ó. Toma isso, slime. Aê. Vai. Fui. 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 Acerta esse slime. Beleza. Parti. Na velocidade do reflexo. Toma isso agora, ô cogumelo. Isso aqui me matou, né, safado? Vamos lá. De novo. Parti. É. Pra aí, sim, galera. Vitória sem falhas. Passamos perfeitamente aí, sem tomar nenhum dano. Que maravilha e que felicidade. Acho que tem essa parada, ó. Gastamos o quê? 1 minuto e 31 pra poder passar. 3 de HP, 3 aparadas, 5 contra 5 moedas, 2 estrelas. Isso aqui é delícia, cara. Quando a gente passa, foi aquele A Plus que todo mundo merece. Uau! Uma pontuação perfeita. Muito bom. Agora me explica esse negócio aí do pacifista ou não. Mas, de qualquer forma, cara, eu queria só jogar um pouquinho de Cuphead aqui. Vocês viram me pedir pra fazer Cuphead? Fiz Cuphead. Então, agora é hora de compartilhar e mandar pra galera, beleza? E mostrar pra vocês que ele tá disponível no Nintendo Switch, o que é super, super legal. É nóis! Obrigado por terem assistido. Valeu e tchau! Valeu e tchau!